O sol nasceu e o dia clareou No coração de quem sempre acreditou No trabalho e na união em torno de um ideal Somos auditores, somos contadores Somos analistas, somos consultores Construtores do futuro O cliente é nosso Um carinho especial para todas as mães e madrastas Sempre estão empenhadas nessa árvore Uma mais gratificante tarefa que é maternar Por aqui temos prova de espanhol Feliz dia das mães! Tchau! 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 E meninas, qual que é a melhor parte do isolamento social? Criatividade e soluções com criatividade Atitude muda tudo Pra crescer e pra vencer Tchau! 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 A inovação, soluções para uma nova era